E bora com mais informações do mundo da Fórmula 1 pra vocês, pois tivemos nesta quarta-feira a FIA divulgando que todas as 10 equipes da Fórmula 1 ficaram dentro do teto orçamentário da temporada de 2023. É, sai agora o resultado do teto orçamentário do que foi gasto do ano passado. Então não tivemos nenhuma equipe esbanjando dinheiro, fazendo novo carro ou dando jantar pros seus funcionários, nada disso. Mas, nesse ano, as fabricantes de motores também tiveram que divulgar os seus relatórios de gastos para a FIA. E a FIA informou que a Alpine e a Honda cometeram violações processuais do regulamento das unidades de potência. Pelo que foi informado, as violações processuais cometidas pela Alpine e pela Honda não envolveram gastos excessivos, mas sim falhas no cumprimento de procedimentos relacionados às regras financeiras. Mas será que teremos punição para elas? Bom, a FIA pretende propor a Alpine e a Honda que resolvam suas respectivas violações por meio de um acordo de violação aceito, o ABA, que será publicado quando finalizado conforme previsto pelo regulamento financeiro. Agora, coitada da Alpine, que não tem o melhor motor e ainda cai na malha fina da FIA. Bom, ainda não sabemos quais são as possíveis punições para a Alpine e para a Honda. Vamos ver então o que vai acontecer. E antes de irmos para a próxima notícia, você que gosta da Fórmula 1 e não tem a camiseta sua equipe, a Overtake Store tem as melhores camisetas, tem desconto e tem cupom POINTF1 para te dar ainda mais 10% de desconto. Então, se você ainda não tem a camiseta preta que a Scuderia Ferrari utilizou no Grande Prêmio da Itália, clica no link que está aí embaixo e compre a sua camiseta utilizando o cupom POINTF1 para ganhar 10% de desconto. E o Adran Newey saiu em defesa do Max Verstappen. É, Newey que foi anunciado pela Aston Martin nesta terça-feira, expressou sua irritação com a tendência da mídia britânica em demonizar pilotos, como fizeram com Sebastian Vettel e como estão fazendo com o tricampeão mundial da Fórmula 1, o Max Verstappen. Newey avaliou que Verstappen é dono de si e incrivelmente maduro, mas que as pessoas que estão olhando de fora não reconhecem ele e não entendem como funciona o piloto. Newey acredita que tanto Verstappen quanto Sebastian Vettel foram difamados, o que ele considera muito injusto e que isso pode ter um pouco a ver com a mídia britânica, especialmente a Sky Sports, que tem uma enorme influência em todo o mundo e uma cobertura bastante nacionalista. Newey concluiu dizendo que isso é frequentemente o caso do jornalismo no momento. Há uma tendência de glorificar os pilotos e desprezar outros pilotos. É, Newey saindo em defesa do Max Verstappen, depois da notícia que a Aston Martin está de conversa com o Verstappen para tentar trazer o piloto para a equipe. Mas e aí, concordo com o Adrian Newey e acham que a mídia, que o jornalismo acaba difamando os outros pilotos? Comentem embaixo. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no PodGP. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!